Quando Jesus te chama e tu não vens Aonde vais então? Volta pro mundo e tudo que contém Mas volta triste como ninguém Porque voltar pro frio gelado que destrói E abandonar os braços de amor do Pai Porque insistir no que te faz tão mal No que te rouba, Pai Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar pra depois Quando Jesus te chama e tu não vens Aonde vais então? Volta pro mundo e tudo que contém Mas volta triste como ninguém Perto de Cristo existe sempre um bom lugar Onde calor e abrigo podes encontrar Onde seu vida pode retomar Só fosse seu vigor Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Quando Jesus Quando Jesus te chama e tu não vens Aonde vais então? Vem, vem pra Jesus Então? Vem, vem pra Jesus